E para repercutir esta decisão do Banco Central e falar sobre o panorama da economia brasileira para 2024, nós recebemos aqui no estúdio do Canal Gov, o economista César Bergo, da Universidade de Brasília. Boa noite, professor. Boa noite, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui à disposição. Boa noite, professor César. Bom, a gente agradece mais uma vez sua presença aqui no Brasil em Dia e a gente quer começar perguntando o impacto dessa redução consecutiva, a quarta redução, para a vida de nós todos consumidores. A nossa repórter Vanessa Casalino deu ali uma pincelada, mas a gente quer ouvir a sua palavra de economista. É, essa taxa de agora é a menor dos últimos dois anos, então é muito bom a gente estar numa situação dessa e com tendência de queda ainda. Então é importante que aquele consumidor, aquele tomador de crédito, que já tem um empréstimo, não vai afetar porque ele vai continuar com a taxa de juros, mas abre uma perspectiva dele renegociar essa dívida agora no futuro a uma taxa menor. Então isso é fundamental porque os empréstimos, financiamentos vão cair, sobretudo para as empresas, porque também num cenário de inflação baixa você vai ter aumento de consumo. Aumenta o consumo, reduz a taxa, você vai ter mais atividade econômica, mais investimento, que é fundamental, porque os investimentos precisam aumentar para melhorar um pouco. No PIB nós temos o consumo crescendo, mas o investimento ainda está fraco. Então a redução da taxa de juros, a perspectiva é aumento de investimento, melhoria também dos empregos, como foi comentado. Então de qualquer forma o investidor também, aquele que investe, vai ter uma renda menor, mas ainda tem uma taxa real muito grande, porque a inflação está baixa. Então de qualquer forma, com taxa de juros baixa, ganha todos. Ganha o tomador, ganha o investidor e também ganha as empresas principalmente. Agora eu queria comentar com o senhor um assunto que tem a ver com a arrecadação, professor, foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, a sanção da lei que permite a tributação dos fundos exclusivos. São investimentos feitos por pessoas muito ricas, né? Essa medida é importante para se promover maior justiça tributária? É, não tenho a dúvida, né? Porque assim, existem também os fundos offshore, que foram de alguma forma também incluídos nesse pacote. E o fundo exclusivo, ele é geralmente de uma família e tem um aspecto muito complexo na sua gestão e nunca praticamente resgate. Então não pagava imposto. Então se fazia muita gestão tributária e agora estabelecendo come cotas também, como qualquer um paga nos investimentos de fundo, então nos meses de maio e novembro eles vão estar fazendo um recolhimento de imposto antecipado. Aí não tem a dúvida que o volume de recursos desses fundos vai possibilitar ao governo fazer um aumento na sua arrecadação. Mas tem a questão da justiça também, porque parece que quem conhece mais, quem sabe mais, acaba pagando menos imposto. Então o imposto tem que ser igualitário para todos, né? Então essa sanção é importante. Agora, de fato, preciso que o governo acompanhe, né? Porque as pessoas que investem em offshore, elas têm alternativas de não investir em outros países, por exemplo, né? Então tem que tomar cuidado para não haver uma evasão desses recursos, né? E que o país ganhe de fato dentro do que está programado. Já foi uma certa antecipação, um pedacinho aí de reforma tributária, né, professor? É, a reforma tributária é fundamental, não só pela questão da justiça tributária, mas para a simplificação. Hoje, a norma tributária é muito complexa, então acaba tendo essas questões. As pessoas usam ao seu favor e acabam não pagando imposto, que o cidadão comum recebe seu salário e já é ali na fonte, né? Então isso tudo é importante, sim, para que o país possa crescer e desenvolver dentro de uma justiça tributária, porque o país não é um país pobre. A gente sabe disso, o país está entre os dez maiores do mundo. Então o problema é exatamente fazer leis mais transparentes, mais claras, que possa fazer uma justiça tributária e o governo arrecadar o suficiente. Professor, nosso tempo aqui está muito curto hoje, muita notícia, mas só a sua previsão aí para o ano que vem, a economia continuar crescendo, os juros caindo? É, eu diria que a gente já veio outras vezes aqui, aí às vezes, não, você é muito otimista. Não, mas estamos chegando perto dos 3% aí de crescimento que a gente no início estava falando. Para o ano que vem, se prevê um crescimento um pouco menor, porque você tem a questão fiscal, né? É necessário que a reforma tributária e também a questão do arcabouço fiscal dê certo, que é o grande gargalo para o ano que vem. Mas parece que a indústria está melhorando, o serviço e o comércio já melhoraram, o agronegócio está respondendo muito bem. Então, acho que para o ano que vem vamos ter inflação menor, taxa de juros menor e menor desemprego e, não tenha dúvida, o país vai apresentar um bom resultado. Professor César Berg, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Estou sempre à disposição para que nossa economia cresça bastante para dar muito emprego. Grande tosse. Obrigada, professor. Obrigada, professor.